O Segundo Livro dos Réis, Capítulo 8 Eliseu tinha dito a mulher que morava em Suném, a mãe do menino que lhe tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Eliseu disse também que a fome ia durar sete anos naquela terra, e por isso ela devia sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou sete anos. Quando passaram os sete anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei, a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geassi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geassi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geassi disse, Oh rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas a essa mulher e ela confirmou a história de Geassi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela, e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os sete anos em que ela havia estado fora. Eliseu foi até a cidade de Damasco, numa época em que o rei Ben-Hadad era Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais, Leve um presente para o profeta e peça a ele que consulte a Deus, o Senhor, para saber se eu vou ficar bom. Então Azael carregou quarenta cameiros com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse, O rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. O Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Azael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar. Por que o Senhor está chorando? Porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. Você vai pôr fogo das fortalezas de Israel. Vai matar os moços, esmagar as crianças, rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Azael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad. e este lhe perguntou O que foi que Eliseu disse? Ele disse que o Senhor vai ficar bom. Com certeza. Mas, no dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou bem e com ele sufocou o rei. E Azael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. No quinto ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jorão, filho de Jeusafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jorão tinha trinta e dois anos de idade. Ele governou oito anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel. E Jorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel como a família de Acabe havia feito. Jorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com o seu servo Davi prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali eles foram cercados pelos Edomitas. Para escapar, Jorão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os Edomitas durante a noite. E os soldados de Jorão fugiram para suas casas. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também se revoltou. Todas as outras coisas que Jorão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Jorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi e o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou um ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Onri de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. O rei Acasias se juntou com o rei de Jorão de Israel a fim de guerrear contra o rei Azael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote e Giriade e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel a fim de tratar dos ferimentos e Acasias foi até lá para visitá-lo. do que para a cidade e até lá para a cidade